Oi gente, e aí? Como é que vocês estão? Todo mundo em bem? Todo mundo em paz? Pois é gente, estamos vivendo aí um momento muito, muito delicado para a aprovação, a liberação do Piso Nacional da Enfermagem e a gente fica buscando algum ponto de saída para resolver essa situação da melhor forma possível, né? Diante de tanta coisa que a gente tem visto e de tanta injustiça que no meu ponto de vista está sendo feita com essa categoria e então a gente fica buscando alguma saída, alguma luz, algum ponto. E tem um deputado que eu gosto muito e o motivo que me faz gostar das atitudes dele é a franqueza, é a sinceridade, é a forma como ele trata os assuntos, ele fala o que tem que ser falado. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês aqui uma publicação do deputado distrital Jorge Viana, né? Que fala aí sobre essa questão do Piso Salarial Nacional da Enfermagem, de tudo que está sendo feito e fala de forma clara, de forma aberta e como nós podemos solucionar. Tá bem? Olá amigos e amigas, meu nome é Rodrigo Klein, sejam bem-vindos ao Mundo Hospitalar News. Oi gente, quero muito mostrar para vocês aqui um vídeo no qual o deputado distrital Jorge Viana fala sobre essa situação delicada do Piso e ele fala diretamente para quem ele precisa falar de uma maneira muito incisiva, muito direta, porém muito respeitosa e dessa forma ele fala o que precisa ser falado, né? O que a gente quer ouvir em defesa da categoria da enfermagem. Bom, nesse vídeo aí que nós vamos ver agora, o deputado fala direto para o Supremo e também fala também para o presidente Lula, faz um apelo aí ao presidente Lula para que ele resolva essa situação e deixa de forma bem clara toda a indignação com relação às decisões do Supremo. É uma voz que atua muito em favor da enfermagem e isso é muito louvável. Bom, quero pedir para que você se inscreva aqui no canal, para que você dê o like, compartilhe esse vídeo também, tá? Um grande abraço, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Vamos dar uma olhadinha aí no vídeo do deputado distrital Jorge Viana. Fiquem com Deus e até a qualquer momento. Tchau, tchau. Que país é esse? Que país é esse que nós temos uma lei que foi feita de forma protocolar, todos os passos foram feitos e agora decisões do Supremo decidem nossa vida. Supremo não está para legislar, ele está para julgar se é constitucional ou inconstitucional. E até agora nenhum ministro falou que é inconstitucional. O que nós temos que fazer a partir de agora, Nazaré, é focar no chefe maior, aquele que pode resolver todos os problemas, regulamentando o piso da enfermagem, que é o presidente Lula. E o recado é para ele, se não regulamentar das regras que nós queremos, a enfermagem ela tem que parar. Mas ela tem que parar de verdade, não é parar nas redes sociais, nos WhatsApp. Tem que parar mesmo as unidades de saúde. E nós vamos parar o Brasil. Nós vamos parar o Brasil.